Oi pessoal, bom dia! Gente, eu acordei já tem um tempo, tá? Arrumei meu quarto já E aí a gente vai começar mais um vlog Só que agora eu vou fazer os vlogs de meio de semana e final de semana separados E esse fim de semana a gente vai viajar com o Puritídeo de Graes ou pra fazenda da minha prima lá E eu vou levar vocês comigo pra mostrar um pouquinho do meu fim de semana pra vocês Eu espero muito que vocês gostem Vou fazer mala agora e vou mostrar um pouquinho da minha mala pra vocês, tá? Então, beijo! Oi meninas! Deixa eu abrir o chinelo aqui pra mostrar melhor Oi meninas! Pois é, gente, eu vou mostrar pra vocês o que eu vou levar de viagem Olha, eu tô com esse vestidinho aqui Eu não muito curto, não Porque as calças viram assim Vou levar a minha espada, gente Mas ele vai virar assim, porque a minha vida é preta e branca E também porque é mais fácil de... Ai, de vestir Mandei roupa, bermuda, calça, as coisas Me lhe é a mesma questão Então eu vou levar um par de calça O banho de vestir, não Gente, quando eu saio Eu vou mostrar um segredo pra vocês Levem roupas básicas Tipo assim, roupa que você sabe que vai combinar qualquer roupa Então, por exemplo, eu levei essa aqui Que é estampada É, I love flowers I love flowers Essa aqui, essa cor Uma cinza Uma verde E essa aqui Que eu comprei da Marisa Que ela é linda Porque eu gosto muito dessas blusas da Marisa E da Ponte da Fiachura Mas, pessoal, eu não tenho muita roupa nessa chueira Eu não mereço que eles vestirem de uma Tô levando roupa pra ficar em casa Tipo, eu vou ficar três dias lá, tá? Então, não serve tanto como que eu tô levando Se eu ver errado Tô levando essa blusa aqui Essa blusa, tô levando calça leg S&R Permuda leg da feira Permuda de tectel E algumas trajetinhas E uma blusinha de manga Eu sempre gosto de levar uma blusa de manga E o meu pijama Então, é isso, gente Ah, sapato também eu tô levando esse Que é o Otagata Vou levar o meu botinho Esse aqui, ó Vou voltar a usar com esse vestido hoje Vou levar a minha Mariana E eu acho que eu vou levar só o Otagata também Vocês vão perguntar Ah, você não leva rasteirinha? Não, porque eu não gosto de rasteirinha Eu tenho aquela de que é o pé Que é o mesmo que eu levo ela Não sei se eu vou levar ela Mas, às vezes, eu levo Porque ela vai fazer frio, salão, não sei Mas eu vou levar Eu levo muita roupa e levo muitos sapatos, gente Porque os meus sapatos são muito coloridos Percebem que eu levo E, às vezes, eles não ficam bons com qualquer roupa Então, é meio complicado, sabe? Não é qualquer roupa que eles ficam bem Não é qualquer roupa que fica bom com eles Então, por isso que eu levo meu sapato Acho que é isso, gente Que eu vou levar Agora eu vou colocar tudo na mala E vou organizar as coisas Porque eu não tenho que me arrumar Eu lavei cabelo E vou fazer fitagem e vou dar maquiagem, tá? Agora eu volto com essa noite Eu vou mostrar pra vocês Ai, meninas, gente Agora eu vou fazer uma maquiagem Tá? Já tô arrumada Tô com um vestidinho E tá de bota Depois eu vou mostrar pra vocês E agora eu vou organizar algumas coisas aqui Vou fazer uma maquiagem Já passei protetor E já fiz fitagem no cabelo Passando Deixa eu abrir ela Mas é que é hidratante também Eu gosto porque minha boca Ela pudesse dela queimar Um corretivo no olho Como sempre Eu gosto desse aqui Eu uso da Vult Meu nome é bastãozinho Ele é muito prático Que é o segundo já que eu compro Nossa, muito bom Tô passando um pó Eu uso da Vult Meu, eu quero comprar um da Vult Pra mim Que me falaram que é muito bom Tô só mostrando pra vocês Essa coisa Pra vocês ficarem Meio que um vlog Barra se arrumar comigo Uma coisa assim, sabe? Tá, o protetor que eu uso Esse aqui, ó Da E.M.U. Tá? Ele é muito bom Porque ele é sequinho Ele é um pouquinho caro Eu acho caro, né? Pra mim R$50 Mas ele é muito bom Porque ele deixa a minha pele super seca Agora eu vou aplicar a máscara Adoro a máscara E agora eu vou aplicar o blush Deixa eu ver o que eu vou iniciar A máscara de cima Eu passei a máscara de cílios E agora eu vou aplicar o blush E embaixo E eu vou aplicar o blush Pronto, ele é mostrando isso Tô pronta Maquiagem rapidinho, básica Só me rima Que me estragou um pedacinho E aqui embaixo Eu tenho dificuldade gigante De passar a delineada, né? Porque esse aqui é um pouco mais grosso Muita gente hoje sabe O que é mais grosso E aí, por ele ser mais grosso E embaixo, é um pouco sempre bom Pera aí pra mim Tá, mas tá bom Obrigado Agora eu vou editar vídeo de gostos Pra fechar Até agora eu mostro mais pra mim Fala, bando a beijão Gente, a gente chegou aqui Esse aqui é o Samuel Não, Samuel, não faz isso Você chegou? Eu tô até amanhã Deixando o vídeo pra vocês O vídeo tá na viagem Então é isso Boa noite Beijo Até amanhã Oi, meninas Gente, a gente tá aqui Na fazenda já Tô aqui no quarto Já levantei até um tempo Já é uma Só uma coisa e pouco já Já levantei E eu também tô férias Com as coisas dentro do meu cabelo E agora eu vou arrumar esse quarto Tô em bagunça Do vídeo no chão E eu vou mostrar o dia pra vocês Vai sair muito Que vocês gostam E fiquem comigo Oi, gente Meninas Eu acabei de almoçar E eu tô com o samba Eu vou sair pra almoçar pra vocês A fazenda onde tá Que é bem bonitinho É gracinha Mas eu vou dar uma voltinha Com vocês aqui Pra mostrar pra vocês Como que é Tá? Mais tarde Vou dar uma cochilada agora Hoje é sábado, né? Que eu vou voltar amanhã Então Aí Eu vou dar uma cochilada Um pouquinho E vou mostrar pra vocês Como que é a fazenda de outro Tá bom? Beijo Tchau 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 Meninas, aqui é uma poninha do meu primo meu pai tá ali tirando o cil, eu mostrei um pedaço pra vocês aqui é a poninha, tô aqui no meio do pasto aqui ela tá na câmera, tá no zoom alto e a vaquinha, olha lá a casa onde a gente tá e eles estão ali arrumando o cil eu não sei se mais tarde a gente vai pra cidade sei que mais tarde eu tenho que editar vídeo a gente tava tirando, meu pai tem uma netra espigarda, a gente tava ali mirando, brincando a gente passou mais um dia fazendo isso mesmo só esse aqui é bem sossegado eu amo fazenda porque é bem sossegado e é isso gente, vou ver se dá pra mostrar pra vocês mais mas por enquanto tá só assim, só na paz mas por enquanto tá aqui é bem sossegado mas por enquanto tá aqui é bem sossegado e aí e aí e aí mas por enquanto tá aqui é bem sossegado